Meus amigos, temos uma nova moradora nesta casa, né, Egevides? Você vai ficar morando aqui em casa, né? Gente, seguinte, a Egevides, a nossa corujinha perfeita, maravilhosa. Ai, cantinha, você tá aprendendo? Você tava com saudadinho, porque eu tava com saudade de você, meu amor. Gente, só que caninha. Ela tá olhando branco. Ela não para de atacar mais você, porque agora ela está... Amansada. Tá amansada, entendeu? E assim, gente... Ela aceita carinho. Agora ela aceita carinho. Ela não arranha, gente, porque nosso braço ficava todo machucado. E agora, eu acho que ela vai ficar aqui em casa faz um tempinho, já que ela tá aqui em casa. Mas a nova moradora é essa aqui. Mas enfim, gente, eu tava com muita saudade da Egevides. Você tava com saudade, Ana? Porque quando você via ela, ela te arranhava inteira também. Eu tava com saudade, mas ela voltou bem melhor agora. Não, com certeza. Ela tá muito mais boncinha. E ela deixa fazer carinho, porque antes, gente, ela era muito, tipo, brava, tipo... Eu não sabia que o perigo dela era assim, porque eu nunca tinha tocado nela. A gente não tocava direito nela. Eu tinha favor de pegar ela assim. Só que agora ela tá mansinha, entendeu? Agora ela tá carinhosa. Então, eu quero ficar pegando ela toda hora. E ela já comeu. Já vê? Comeu faz um tempo. Comeu faz um tempo. Gente, ela é muito linda. De verdade. Segura aqui pra mim, Ana. Sério, ela é muito linda, tipo, mano... Ela parece um coraçãozinho, ó. Tipo, o rosto dela parece muito coração. Tipo, ai, que bonita. Essa é muito linda. Ela tá olhando pro canto. Parece que ela quer voar. Não sei. Mas, enfim, gente. Tô gravando esse vídeo pra vocês, porque a nossa moradora é a Egevides. E tô muito feliz. Ela vai ficar no cantinho. Ela vai ficar solta. Ai, gente, o que foi? O que foi? Ela vai ficar solta. Ela aceita até beijinho agora, né? Ela aceita agora. Eu consigo pegar o biquíquinho dela, porque antes ela não deixava, porque se pegar perto do rosto, ela quer voar. Ela assustava. Ela tá olhando, ela quer voar. Eu tô só... Olha lá, de gulinha! Não vai voar, não. Tadinha. Mas, enfim, gente. A nova moradora é a Egevides. Ai, meu... Ela quer olhar. Para de olhar pro cantinho. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tô com medo. É, só segura. Ela vai voar. Você vai ter que segurar. Ai, gente, eu tenho agonia às vezes, porque aí ela... Ai, que agonia, que agonia. Juro, dá um... Dá aquele medir um pouco, sabe? Mas, a gente vai se acostumar aqui. Eu já tô acostumada, só que eu... Ai, tá me dando agonia o jeito que ela olha, entendeu? Ela tá olhando pra tudo. Ela tá olhando pra tudo. Ela olhou pro canto. Ela tá desconfiada, ó. Mas que certo, né? Mas que segura aí, que meu braço tá começando a doer tanto. Solta aqui. Segura... Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Ai, ai. Mano, eu tô muito raro. Olha isso, que lindo. Sério, ela é muito grande. Olha lá, que lindo. Olha isso. Você é muito linda, neném. Você é muito linda. Ai... Mano, tô... Tá de sacanagem com a minha cara? Bicho... É muito cagoso. A mãe vai fazer a minha cara nois. A mãe vai fazer a minha cara nois. Gente, eu acho que ela vai fazer a minha cara nois. Nossa, que nojo, mano. Nossa, vê se eu... Ô... É... Gente, que susto, cara. Oi, é toda vez que passa o buffet, né? Toda vez, real. Ai, que bom, né? Que bom. Agora vai sentar mais... Por que ela fez isso quando tá com medo, sei lá? Ela faz isso pra ficar mais leve, pra voar. É sério? Sério? Aham. Então ela quer voar, então. Ela precisa estar fazendo a mesma coisa, sabia? Eu pego ela, a carroca, e você voa. Eu não sabia. Ela quer ir por luz. Ela quer ir. É, eu puliro, vai lá. Ela pode? Já cai, galera. Ela tá olhando muito. Ô, parou. Pode olhar lá. Mano, não é normal ter uma coruja na sua própria casa. Sério, não é normal isso. É, ela tá cagando em todo lugar. É, em todo lugar. Mas é isso. Eu acho que o Léo vai deixar a coruja aqui na nossa casa. Espero que sim, né? Eu quero muito. Você quer ver? Eu quero. Olha. Olha a sua cara de quem vai fazer muita bagunça aqui. Ai, não vai fazer bagunça. Não vai fazer bagunça, neném. Gente, não vai mais. Você já fez um pouquinho. É, você fez só um pouquinho isso. Se é um pouquinho, imagina muito. Mas, galera, eu quero muito conversar com o Léo sobre isso. Pra a coruja ficar. É difícil ir na nossa casa, porque faz muito tempo que eu não via ela. Porque ela foi fazer adestramento. É essa a palavra que fala? Adestramento? Então, ela foi fazer isso. E a gente ficou bastante tempo. Eu acho que foi uns sete meses sem ver ela. Mais ou menos por aí. Ou seis. Eu não sei no passeio dele, mas eu sei que ficou bastante tempo sem ver ela. Porque cuidar de coruja deve ser difícil, tipo, deixar ela, tipo, mansinha. Deve ser complicado. Mas, ela tá aqui com a gente agora. Eu tava morrendo de saudade dela, porque... Porque é legal ter uma coruja. Tipo, mano, imagina você falar... Mano, eu tenho um... Tipo, é uma experiência nova. É dentro de um cachorro. Tipo, se você perguntar se tem um bicho de noção... Que animal você tem? É, eu tenho uma coruja. Mano, é muito top falar isso, entendeu? É muito legal. Então, quando o Léo comprou, eu fiquei muito feliz. Eu não acreditei também. Não acreditava. Não dava pra acreditar que dava pra ter uma... Um animal de estimação, como coluja. Fofinha, né? E fofinha, que dá pra fazer carinho. É muito legal. Ela quer olhar pra voar. Eu tenho certeza que ela quer voar naquele negócio ali. Ela tá querendo. Ela tá querendo. Ai... Nossa, pior que a unha é muito enfiada. Muito enfiada e não corta, não pode. Pelo menos, antes ela sabia que se apertar assim ia doer. Agora ela só coloca a unha. Exato, é. Antes ela, tipo, sabia que machucava a unha dela. Então, ela ficava arranhando muita gente. Isso é verdade. Nossa, a Ana Julia sofria muito antes. Nossa, doía muito. Até com a luva, gente. Tipo, ela apertava mesmo. Tipo, ela não ficava só. Ela apertava. Então, meio que ela já sabia na cabeça dela que aquilo machucava. Exato. E a gente precisa comprar uma luva de couro, né? Verdade. Porque, ó. Ai, meu Deus. Tá cheando aí. Tá cheando? Tá cheando. Ai, que pai. Mas a gente precisa comprar uma luva. Ai, que lindo. Xingou nóis, xingou. Mas será? Por que ela faz esse barulho? Será? É o barulho dela, né? Igual cachorro. Acho que tudo fica quietinho. É, né? Até você faz esse barulho. Mas, enfim, gente. Tem uma luva moradora. Você não vai lhe fazer isso aqui, não? Vai ser? Qual é isso aqui? Ah, tô ocupado. Ah, tô ocupado? Tá ocupado. Ai, beleza. Ela já comeu? Não, acho que ainda não. Você já comeu? Olha aqui, fiz cocô. Aqui, ó. Ah, faz. Ah, você vai ter cocô em mim. Fez, você fez. Eu tô, fez. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Pode ver o cu da minha coruja. Mas, tipo, assim. Mano, ela saiu muito com tudo. Porque parece que ela faz cocô e a gente xixi junto, não parece? É. Então, tipo, eu queria saber como é. Pai, tem nada. Olha, Julia, que feio. Olha. É porque eu não tava... Tipo, não. É porque o do cachorro, tipo, dá pra saber como que é. Mas, tipo, da coruja, mano. Será que é igual do cachorro? Ai, que susto. Mas, fica aí a dúvida. A dúvida. Depois eu vou olhar. Oh! Mas, enfim. A EG Beats, ela voltou pra casa. Ela fugiu. Nossa, ela tá. Ela quer andar. Ela quer andar. Ela quer fazer tudo. Mas, enfim. A EG Beats voltou. Ela vai ficar assim aqui em casa. Nossa senhora. Ela tá aqui na... Ela gosta de ficar no alto, né? Ela adora. Ela quer ficar na sua cabeça. Ela vai. Só que... Não, eu não tô sem touca. Se eu tivesse um moletom com touca, eu ia deixar. Tá bom, né? Se ela cagar nesse boneco do Léo. Aí tem um pequeno problema. Ah, então... Tem um grande problema. Tem um grande problema. Mas, enfim, gente. A EG Beats, sim, vai ficar na nossa casa. Temos uma nova moradora nessa casa que chama EG Beats Coruja. Que é a Coruja do Harry Potter. Que é a Coruja do Harry Potter. EG Beats é o nome. Ela vai subir na sua cabeça. Eu tô vendo. Vai. Vai. Não. Mas, enfim, gente. É isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Tô com... Eu tô muito feliz de assistir vídeo aqui na casa. E é isso. Valeu. Falou. Fui.